O Parque de Exposições Assis Brasil, aqui em Esteio, que fica sempre lotado na época de Expo Inter, esse ano está bem diferente. Sem a presença do público, o espaço parece bem esvaziado, mas a verdade é que ele nunca esteve tão cheio de criatividade e vontade para fazer acontecer esse grande evento. Depois de ter sido cancelada em um primeiro momento em função da pandemia do coronavírus, a edição de 2020 da feira foi repensada e reprogramada para chegar ao formato híbrido. Então os animais necessitavam desse ambiente para que eles pudessem fazer o encerramento do seu ciclo e daí sim premiar esses grandes campeões, até porque o nosso estado é reconhecido pela grande genética. Então nós criamos esse formato híbrido. Os portões estão fechados para o público, mas uma rede de transmissão virtual com quatro canais simultâneos vai levar tudo o que acontece dentro do parque para o mundo todo. Nós estamos realizando uma exposição física e, portanto, todo o trabalho que envolve a presença no parque, a organização do parque está sendo feita, como é no modelo tradicional. E estamos tendo todo o trabalho de fazer também o ambiente virtual. E o ambiente virtual com o ambiente físico, eles têm que se comunicar perfeitamente. Para isso, uma central de transmissão, estúdios para debates e unidades móveis foram organizados. Toda a programação, provas, leilões, julgamentos e finais de competições podem ser acompanhados online, com cobertura integral, além das atrações musicais. A circulação no parque fica restrita aos produtores da agricultura familiar, que vão poder comercializar seus produtos de forma online e através de um sistema de drive-thru, aos criadores de animais e às equipes operacionais e de organização, seguindo todos os protocolos de saúde, higiene e distanciamento. O número de animais das 18 raças que vão fazer parte desta edição também será reduzido. Nós estamos trabalhando na Expo Inter Digital 2020 com 30% de uma Expo Inter normal. Nós tivemos 1.019 animais inscritos e eu comemorei este número. Acho um número muito expressivo. Por quê? Primeiro, por toda a situação que estamos vivendo neste ano de pandemia. Segundo, nós tivemos uma seca severa no estado do Rio Grande do Sul. Em decorrência da pandemia, nós estamos tendo uma crise econômica. E nós organizamos a exposição em um espaço muito curto de tempo. Claro que o volume de negócios não pode se comparar com as outras edições. A gente está criando um ambiente para aproximar o vendedor do comprador, seja o produtor da compra de máquinas agrícolas ou o comprador da agricultura familiar com esse produtor. Então, essa aproximação a esse ambiente virtual é o que mais nos interessa. A gente quer levar esse ambiente para as casas dos gaúchos. E nada impede que todos os nossos produtos também sejam valorizados no Brasil e, quem sabe, até no mundo. Outro marco desta edição, tão cheia de significado, é a comemoração dos 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil, que não vai passar em branco. Este lugar onde nós estamos hoje é o palco sagrado da agropecuária latino-americana e um dos palcos sagrados da agropecuária do mundo. O parque não receberá a grande festa que ele merece. Isso nós vamos deixar para o ano que vem. Mas, seguramente, a realização desta expoíntia e o desfile dos animais não deixará passar em branco e homenageará o Parque Assis Brasil. A expoíntia 2020 entra para a história da exposição e promete deixar um legado para as próximas edições. Esse ambiente virtual vai permanecer no ano que vem, vai criar mais oportunidades e tenho certeza absoluta que o sucesso deste ano vai se repetir nos outros anos. Essa edição, uma marca dela, será o encontro do passado com o futuro. Nós teremos uma exposição em chuta com o foco na pecuária, como foi lá no início dela, no Parque do Menino Deus e depois aqui no Parque de Stey. Então, este ano nós teremos o passado muito presente, por conta da forma com que ela será realizada. E, ao mesmo tempo, nós teremos o encontro desse passado com o futuro, porque ela estará sendo transmitida em tempo real, online, para o planeta inteiro.